Boa tarde, galera, boa tarde, boa tarde, gente, como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Bart Stark, motorista de aplicativos aqui na cidade de Bauru. Bora, bora lá pra mais uma tarde, noite, madrugada, na cidade sem limites, na cidade do lanche. A cidade, a nossa Springfield brasileira. Aqui acontece de tudo, gente. O gostoso de morar em Bauru é que, tipo, aqui é uma cidade doida, viu, mano? Só tem doido aqui, só. Vou começar pelo cara que você fala. Então é o seguinte, gente, vambora. Partiu, hoje estou com uma energia muito boa e acho assim, velho, eu sei que hoje vai dar muito bom. Eu tenho fé que hoje vai ser um dia abençoado. E vambora, vamos partir pra luta aí. Hoje espero ir até de manhã. Se o corpo e a mente aguentar, bora, partiu. E que Deus nos guarde, nossos guardiões também. Nossos anjos da guarda e mentores também possam nos guiar no dia de hoje. E é isso aí, gente, bora. Partiu aí. Partiu pra mais essa jornada aí. E vamos ver o que ele vai dar. Vou ligar os aplicativos aqui. E de novo, mais uma vez, ele pedindo oração aí pro menino Levi. Vamos orar aí. Vamos mandar energias vibratórias e vibrativas. Ou vibracionais. Enfim, não importa a palavra agora aí. Que ele possa sair ali o mais rápido possível do leito. E dar tudo certo com ele. Um abraço aí pra Ná. E... Mãe dele. E... Força. Força, gente. Força Levi. Força aí, Ná. Vai dar tudo certo pra vocês, tá bom? E lembrando vocês também que amanhã... É amanhã. É amanhã, gente. Amanhã a gente tem live aí com a doutora... Nossa querida professora, né? Profa Vanessa Guiar. Então bora assistir. Não deixe de assistir amanhã umas oito horas da noite. Vá lá no Aquarianos. E não percam. Não percam. Tá bom, gente? É isso aí. Então bora aqui começar aqui. Agora são praticamente dezesseis e quarenta. Tô começando todo dia com as sete horas, cara. Mas hoje é sábado ainda. Hoje ainda estarei perdoado. Mas dava pra ter começado um pouquinho mais cedo, sim. Umas dezoito horas. Mas vambora. Não vou me reclamar, não. E hoje tem exposição ainda. Amanhã não trabalho, né, gente? Amanhã é folga. Independente de qualquer coisa de hoje, é folga. Entendeu? Amanhã. Porque amanhã tem que ter que fazer essa live e tudo mais. E descanso também, né? Bom, é isso aí, gente. Bora. Partiu. Vamos ver o que dá hoje. E fui. Já tocou uma boa aqui, ó. 2,21 km pela 99. 45 a hora. E vamos buscar a Yara. Vambora. Duro que as coisas é 1 km km, cara. Mas bora. Partiu. Partiu aí. Nem deu tempo de ligar a Uber. Já liguei a 99. E a 99 já tava estralando. E a Uber nem com dinâmica, tá? Pra você ver como que... Tá uma maravilha a dona Uber. E aí, horário pra vocês. 42. Vambora buscar primeiro o passageiro. E fui. Olha, começamos bem. Uma do lado da outra. Uma pessoa já pegando particular. E... Um condomínio do lado do outro. Já tocando a 99. Tá me impressionando, hein? Vamos pegar agora o próximo passageiro. Que é a 300 metros daqui. Boa. 2 reais o KM. De novo. Partiu. 99 melhor que Uber. Gente, hoje tá dinâmico. Filma. Hoje tá dinâmico. Fala pra vocês que hoje tá... Hoje tá pegadeira. Que já é atuando pra minha quarta corrida. A 99. E agora são 7h24, cara. São 40 minutos aí. De pegadeira. Coisas de 2 reais o KM. Às vezes mais. Ou mínimo em 1,80 ou em 1,90. E... Coisas boas, cara. Tô centralizado aqui. Tô andando bastante no centro. Então tá legal, gente. Tá legal. Vou até desligar aqui. Tô chegando na passageira. Abraço. Já volto. Gente. Até agora. Agora 8 horas. 8h01. Não dá pra ficar pegando o celular aqui. Vou pegar a passageira já virando aqui. Não parei, cara. Fui pro Dutra. Sempre centralizei. Bela Vista. E agora tô aqui pro lado do... Não sei. Do Santo de Virgens. E não parei, cara. Não parei até agora. 9h09. Não consegui a 9h09 porque tá tocando. Uma tarde da outra. Corridas boas. Sempre acima de 1h80 km. Até 2h30, 2h40. Então tá bom pra caramba, cara. Até agora. Dá 6h40 até agora. 1h20 aí. Eu não parei. Nem sei quanto que eu fiz, cara. Não tenho nem noção. Eu gosto assim. Eu particularmente eu gosto assim. Eu gosto de quando você pega, vai e não para. Já pega. E passageiros bons até agora. Até agora só gente boa. Graças a Deus. Só gente bacana. Só gente tranquila. Sem dor de cabeça. Espero que seja assim a noite inteira. Né? Porque hoje tá gostoso. E hoje tá gostosinho de trabalhar. Entendi aqui uma benção, cara. Não posso nem falar. Energia boa. Pessoalzinho bom. Pessoalzinho família. Tranquilo. Espero que continue assim. Tô quase chegando agora do próximo passageiro. E só 9h09, cara. Até agora não liguei a Uber, mano. Nem liguei. Você tem uma ideia. Não liguei a Uber. Mas tô chegando ainda. Daqui a pouco eu volto. Bom, agora parei. 10, 8 e 13 agora. Vou até pegar aqui pra vocês. 8 e 13. Eu vou virar pra câmera da frente. Ah, tá tocando umas aqui. É bem ruim agora de novo. Até agora tinha umas coisas boas. Mas ó, já fiz 63 reais. Pode ver que o KM tá tão bom, ó. 36 KM. Já tinha rodado, né? Uns 3. São 30 e... Na verdade são 33, né? As corridinhas agora começaram. Agora essa aqui é 43, né? Já começou a dar uma caída aqui pra cima. Aqui já. Até agora foi de 1,90. 2 e pouco. Tanto é que você pode ver. O KM quase equivalente a... Praticamente o que eu fiz aqui, entendeu? Então... Até agora 9,9 tava... Ó, 33 KM aqui, ó. Vamos ver se... Nossa, 10 KM. Tenta quanto eu vou. Vamos ver se vai aceitar com vocês aqui, ó. Tenta quanto eu vou. 33 KM. Não adianta. O aplicativo não permite colocar valor abusivo, entendeu? Então é o valor correto. Realmente é o máximo que é o dobro. O dobro ainda quando tá, né? Pra dar o KM correto. Então tem gente que ainda dá um... Eu acho que agora eu vou ligar a Uber. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque agora eu vou ligar a Uber. E... Porque tem uma promoçãozinha nela também. Então já vamos aproveitar. Vamos ver o que vai tocar aqui. Se vai ter algumas corridinhas. A minha Uber tá zerada, né? Pro centro, cara. Ah, mas eu vou pegar só porque é pro centro, mano. Siga para o local de partida em confiança, Falcão. Não sei nem se vale a pena também, viu, mano? Mas porque eu vou me centralizar, né? Bom. Só que aí... Vambora. Vou pegar pra tentar bater essa metinha, velho. Bom, liguei a Uber... Liguei a Uber agora pra tentar ver se... Se eu consigo agora bater essa... Tem um... Tem umas... Fazer umas oito corridas aí pra bater vinte e poucos reais ali. Vamos ver, né? Mas você viu, vem um 40 e você já baixa bem o KM já, né? Mas vambora. Até uns 50, uns 40 e poucos ainda dá pra pegar. Menos que isso já não dá, não. O que eu falo, gente? Eu falo assim, a Uber... Ela é mais difícil de pagar os dois reais do KM. Tipo assim, ela... Ainda mais pra... Com situações, vamos supor... Ela vai pagar, geralmente, pra corridas médias, assim... Do dinâmico, mano. E olha aí, quando tiver dinâmico falso, esquece. Então, a Uber... E o que ela vai ser a vantagem? Talvez você pegar mais corridas... Acho que eu vejo a única vantagem que eu vejo na Uber, acho que é isso. É... De pegar umas corridas mais longas, assim... Mais valores, assim... Corridas mais longas. Passageiros melhores. Que até agora... Só agora que eu vi uma família minha atrás, assim... Quatro pessoas atrás, vai ver. Do resto sossegado. Entendeu? Mas não, assim, educados e tudo mais. Apesar que o aplicativo tá três, né? Ainda não é 9,9, né? E... E assim, cara... Mas a Uber, querendo ou não, ela te dá um... Uma taxa de cancelamento melhor. Uma taxa de espera melhor. Só que... Não espero que ela não tá nem no dinâmico, sabe? Espero mais, assim, nos dinâmicos que ela acaba sendo... Se destacando, sabe? Porque o pessoal acaba pedindo ela. Pra ser mais segura e tudo mais. Teoricamente, né? Mas é... Acaba compensando, às vezes, no final, assim... Que acaba tendo mais corrida. Entendeu? Pra mim, que trabalho mais à noite, né? Bom, tô chegando no passageiro, até logo eu volto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Com licença. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Maria, né? Boa noite. Boa noite. Imagina. Você vem perto das pessoas que batem mesmo a porta do nome. Não foi nada, às vezes. Minas Gerais, né? Isso. Parar aqui pra casa, velho. Vim parar aqui pra casa. Já aproveitei pra ir no banheiro aí. Já deu uma pausada de uns... Tá ficando real mais duro aqui, já. Vem parar. Tá pro Tangará. Vambora, velho. Não queria muito não, porque o Tangará... Mas vambora. Não partiu. Dois e dois reais. Caí, mas não tem como negar, né? Vambora. Pra galera, agora é duas horas da manhã. E foi tão correria agora que... Nossa, até esqueci de gravar vídeo, cara. Foi passando. Nem comi nada ainda. Tô com fome. Eu acho que eu vou dar uma parada. Tô no Silvestre aqui. Foi uma correria de lá pra cá, gente. Tanto que eu fiz, acho que meia-meio nos... Nos dois aplicativos. Acho que tem um pouquinho mais, acho que na... Na Uber. Se for ver. Coisas de... Sei lá, dez reais a mais. Vou mostrar pra vocês. E eu vou dar uma parada pra comer um lanche aí. Alguma coisa, porque... Comi alguma coisa. Porque tô sem almoço. Comi uns pão só. Então vou ver o que eu como. O que eu já tô com fome. Tão pura. Mas já volto, já. Aí, gente. Tô no Silvestre aqui. Quebradeira. Agora... Dois e sete da manhã. Dois e sete da manhã. Dois e quarenta na Uber. Mas eu tenho que tirar quinze, né? Então são... Dois e vinte e cinco. Até agora. E na nove e nove... E na nove e nove... Quinze mais... Cento e vinte e cinco mais... Aí, ó. Cento e um... Mais quinze. Tão, cento e dezesseis. Tão cento e dezesseis. Tão cento e dezesseis na... Aqui na nove e nove. E cento e vinte e cinco, né? Duzentos e quarenta. No geral. Com a Uber nove e nove. Bora, acho que dá uma comida e alguma coisa. Depois voltar aí. Pra tentar bater os trezentos. Vai ter saída de expôto e tudo mais. Vamos ver. Se dá pra bater até mais. Aí, galera. Vou comer alguma coisa aqui. E já volto já. Dois e dezoito. Daqui a pouco eu volto. Tô aqui no Gordinhos. Comeu. Aí, ó. Tô aqui no Gordinhos. Perto do posto onde eu abasteço. Aqui do posto dez. Comer um lanchinho, né? Que foi um lanchinho mais sem vergonha aqui. Mas eu vou comer. Daqui a pouco o pessoal sai da expô. Acho que vai tocar bastante. E faz as outras baladas também, né? Bom, partiu. Agora, bora começar o segundo tempo. Agora, são... Acho que duas e quarenta e nove. Duas e cinquenta. Quase, né? Não sei se dá pra ver. Se vocês conseguem ver. Vamos ver. Vou começar o segundo tempo de sábado. Já fiz duzentos e quarenta. Vamos ver se agora, o segundo tempo, pelo menos, a gente faz uns cem. Cento e sessenta, né? Vamos ver. Até umas cinco da manhã. Seis da manhã. Vamos ver o que nos espera. Vai tá abençoado hoje. Ô, love. Acabei de deixar uma galera... Olha, deu dinâmico aqui do nada. Olha que eu tô dando dinâmico aqui, não. Não tem disso dinâmico não agora. E fui levar a galerinha no motel aqui, gente. Deu um dinâmicozinho aqui. Vou até dar uma seguradinha aqui agora. No nada, Uber deu um dinâmico pra cá. Levei um casalzinho, bombinho, feliz aqui pro carinhoso. E... Pô, coisa de trinta conto, cara. Pô. Valeu muito a pena. Bora. Essa exposição aqui que não tá tocando nada não, velho. Tem mais dinâmico aqui do que na exposição. Tô quase pensando só dar meia volta aqui e esperar esse dinâmico aqui. Não sei. Só que também isso aqui pode ser enganoso, né? Pode ser que não toque nada. 2,50 dinâmico aqui, mas... Será que realmente tá aqui esse dinâmico? Isso que eu tô... Não sei. Aí, um dinâmicozinho enganoso da bexiga. Bom, daqui a pouco eu volto, gente. Bom, gente, enquanto todo mundo for descansar... Eu continuei. E agora tá começando a tocar. Uma pinta tá ficando vermelho. E... Já tá clareando aqui. 5 e pouco da manhã. Já bati os 300. Vamos ver se eu consigo... E aguentar até os 400 aqui, né? Pegando uma de 18 pra voltar até... O local que eu estou, né? Que tem dinâmico pra cá de novo. E eu vou dar uma palada. Já passei dos 300. Então, vamos tentar... Esse 400 aí. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima. Bom, galera. Bom dia pra vocês. Repeses. Já deu pra mim. Bati os 400. Já são uns 22. 12 horas de rua. Não 12 horas trabalhadas. Mas vão considerar de rua, né? Aqui que eu não saí praticamente 7 horas. Não, obrigado. Peguei aqui a 9 e 9 pra ver se toca alguma... Alguma coisinha interessante. Mas agora eu acho que não... É mais fácil deixar só a Uber mesmo. Porque pra Uber pode ser que ainda te dê uma surpresa de uma corrida pra viajar ainda. Eu acho bem difícil, mas... É isso aí, gente. Acho que eu já bati os... Bati minha meta. Vamos embora pra casa. Bora pra casa. E... Mentira. Vamos pro posto primeiro. E assim, parei pra comer um lanche. Fiquei uma hora de parado. Uma hora e pouco. Fiquei umas paradinhas ali de leve. Então, se for ver trabalhado mesmo, sim, foram quase 10 horas aí. Umas 10 horas, vai. Ou quase isso, né? Então, tá excelente só pelo aplicativo. Não teve nenhuma partícula. Ah, teve um... Teve um 10 reais agora que eu fiz com o rapaz que eu não tava achando o local aqui, né? Da... Da onde ele tinha deixado o carro dele aí, numa balada. Aí eu fiz essa daí no particular pra ele. Tipo assim, 10zão pra levar ali uns 2 quilômetros, entendeu? Então... E aí cobraram e enfiar a faca no carro. Porque ele já tinha gasto já 14 reais na corrida e ganhava na corrida. Ficou 25 conto a corrida já, então... Beleza. Fiz mais pra ajudar mesmo. Eu já tinha batido na meta já, provavelmente ali. Ela fez mais uma coisinha pra ficar perto do posto. E agora vamos pro posto, né, gente? Vamos pro posto aí, galera. Vamos fazer esse fechamento aí, sábado. E é isso aí. Ah, vamos fazer o fechamentinho agora do... Do posto aqui agora. Vamos... Estamos bem perto já, né? Ainda bem que eu até deixei já... Vem quanto que a gente vai gastar de combustível aí. E quanto que a gente fez. E eu passei dos 400. Segundo a minha cabeça de meta já... Passei um pouquinho dos 400. Tá bom. Excelente. O sabadão foi aquilo que eu esperava mesmo. Às vezes surpreende, né? Tipo assim, às vezes ele surpreende. É tipo o ponto de vir, né? Aquelas particulares, aquelas corridinhas... Que nem vem, assim, para a Satuba. Do nada, né, mano? Enfim. Não é tudo dia que vem isso daí, né? Tá ligado aí e tudo mais, mas... Eu acho que é mais fácil também. Tô cansadinho. Vou parar pro posto. Já deu também. Aguento fazer mais. Mas, como eu falei, pra ficar fazendo de picadinha agora... Porque agora de manhãzinha é picadinho. Tem um monte de domingo que poucas pessoas trabalham, né? Então, vai bem picadinho. Vai pros bairros mesmo. E picadinho. Então, bora aqui agora parar de um posto aqui. E vamos ver quanto que deu hoje a brincadeira aí. Então, já chegamos no posto. Aí, ó. 7h17. Mais, já. Pra chegar no posto que eu gostei. 12 horas de rua. Trabalhadas umas 10 horas aí. Um cor. 9h30, 10h. Mas, eu parei de ter um intervalo. Vamos ver quanto que deu hoje. Sabadão, deu o que tinha que dar. Só pelos aplicativos. E acho que 10 reais, né? Não sei se eu consigo filmar pra vocês quanto que deu, né? Na bomba, né? E eu vou chutar aqui o que eu fiz hoje. Que é mais... Sei lá, 90 conto. 90, 100 reais. Vamos ver se... Se eu consigo bater na minha... Com a minha cabeça aqui, ó. Eu acredito que vai dar mais ou menos nisso. Mas, às vezes, nem isso. Eu vou pela média alta que eu fiz hoje. Vai dar menos. Não, 80 conto. 80 e pouco. 82 e 50. Aí. Ótimo. Bom, gente. Aqui no posto agora, né? Vamos fazer a média do... Tanque cheio. Vamos aqui ver. Eu fiz 425... Na verdade, menos 15, né? Então, porque eu tinha começado com 15 na Uber hoje, né? Então, eu fiz 410 e 45 hoje. Yes. Bati a meta. Falei que ia fazer hoje mais de 400. Consegui. Estou muito feliz. Bora pra casa. E, ó. Vou mostrar pra vocês os detalhes. 152,26 na Uber. Com mais... 122,61 na Uber. Vou mostrar só pra vocês verem, né? Que aqui a gente mostra, né? O 122,61 com mais 152,66. Entendeu? Com 12 corridas. E aqui com 8 corridas. 20 corridas pela Uber. E, na 99, duas corridas com 39,52. E... Aqui no sábado, né? Porque é um vídeo que se vira sábado pra domingo. 9 corridas com 101,03. Vamos lá colocar... Total aqui, ó. Ó lá, uns 101,06. Eu coloquei 0,6. Eu coloquei... Porque é mais centavo. Mas eu até ganhei mais que isso. Porque eu ganhei mais caixinha. E... Devo ter feito até mais. E... E o 39,52. Menos os... Mais esses 10 reais que eu ganhei de... Agora que eu fiz uma particularzinha. Tirando 15. Deu 410,45. Tá bom, gente? Porque eu acho que eu fiz mais um pouquinho. Tá bom? E... Vou colocar agora menos o combustível. Que foi... 82,50. Né? Deixa eu pôr certinho. 82,50, vai. 82,49. 82,50. Igual... Hoje eu fiz limpo... 327,95. E eu comi um lanche. Se eu tirar... Se eu tirar meu lanche. Que foi... Foi praticamente esses... Nesses... 27 reais. Foi para o lanche. E eu vou tirar... Exatamente. Isso. Olha, ó. Os 27. Que foi o que eu gastei. Vai ser uns 26... 27, pouquinho. 26, pouquinho. Mais bom... Mais bom... A dona 27. Vai dar... 300 reais limpo. Tá bom? Com lanche. Esse aqui eu tô colocando o lanche que eu comi. Então hoje eu fiz 300 reais limpo, limpo, limpo mesmo. Sem... E tá bom demais. Bom, bora gente. Fazer as considerações finais aqui. Já tô na garagem de casa. E é isso aí, gente. Bom... É... Conseguimos aí bater... Nossa meta. Gratidão. Sábado é bem falível sábado. Sábado eu acho que é difícil você não... Você não ir bem sábado. Só não vai quem realmente não trabalha mesmo. Sábado é um dia que já comprovou... Seu dia que salva todos. Né? Do domingo também. Se você pegar certinho também no domingo também. Isso que é muito bom. Mas eu não trabalho domingo. Então... Amanhã eu quero descansar. E... Enfim. Pra mim foi ótimo a semana. Mesmo ainda sendo... Uma semana meia... É... Ainda... Um pouco abaixo de algumas outras minhas. Mas ainda assim... Dentro do previsto meu. Então... E semana que vem já começa o pagamento também. Aí é pancada, filho. Aí já é... Aí volta normal de novo. E... Foi bom demais, cara. Foi bom demais. É... Ajudei o maluco no final agora, né? Fiz a particularzinha pra ele. Nossa, ele tava colocando parado em tudo, né? Se quiser pegar a corrida com terceiros, assim. Ainda bem que foi agora no final. Que... Fiquei parado com ele um tempão ali, querendo ou não. Mas ajudei também. Parei com alguns clientes também pra conversar. Porque... Às vezes tem, né? Uns que começam a conversar um pouco mais. Foi legal. Então, assim... Foi bacana hoje. E... Teve... Ah, teve... Ah, teve... Bastante... Passageiros bacanas hoje. Hoje foi bem leve, eu achei. Não teve aqueles passageiros com... Com muita dor de cabeça, nem nada. Só umas crianças chorando atrás. Ali que foi meio trash. Mas até a mãe tava ficando brava. Achei que a mãe ia matar a criança ali atrás. Tem hora que a criança parava, assim, de chorar. E a mãe já tava brava. Falei assim... Ah, tá asfixiando a menina, mano. Porque a menininha tava esgoelando lá. Depois de sair do PS. Mas... É irritante. É, mãe. Quem já não... Né? Não foi bebê. Não teve bebê. Enfim. Mas uma hora ela parava, assim. Falei assim... Nossa, essa mãe... Essa mãe a gente tá matando a criança ali. Que tá abafando a... Tentando a enforcando ali. Mas nada. Tava só dando... Tentando dar a chupeta ali. Pra ver se ela parava de chorar ali, né? Fazer birra. Mas... Não, normal. Mas a pessoa também era gente boa e tudo mais. Foi super gente fina. Enfim. Foi bem comum. Bem tranquilão. Hoje o dia de hoje. Exposição. Hoje eu não peguei ninguém da expo. Ah, peguei pra não falar que eu peguei ninguém. Eu peguei depois, né? No finalzinho. As pessoas deixaram pegar no final. Pra não pegar muito caro. Mas ainda assim pegou no valor muito bom. Acho que eu peguei umas duas pessoas só. Mas fiz muito mais ao redor e outros lugares do que lá. Você vê como que eu não dependo daquilo lá, né? Pra mim, tendo ou não tendo... Tendo acho que é até pior, na verdade. Mas é isso aí. Bom, vou tentar descansar agora. Porque... Se não, eu acordo muito tarde amanhã. E é isso aí, galera. Obrigado por me acompanhar até aqui. Desculpa não ter gravado muito. Porque de noite também é complicado gravar. Tinha um carinha dançando do meu lado. Muito animado. Podia ter gravado também, mãe. Fala, nossa, tá com passageiro também. É complicado. Foi muito comédia. Uma vibe muito boa. E pedi pra vocês continuarem orando aí pelo Levi. Vai operar e fazer cirurgia quinta-feira. Orar pra que... Ou não tenha cirurgia, ou que tenha e seja bem sucedida. Né? Ele vai ter que arrancar um pedaço do pulmão. Então, vamos orar aí. Vamos vibrar positivo pra ele aí. Pra Mayara também. Enfim. E... Cara, a gente... Ela tava até pensando, falando pra mim aí e tal. Sei lá, se quem tiver vendo esse vídeo puder, né? Não sei se vai adiantar, mas eu vou falar pra vocês. Que... Ela tava perguntando pra mim se tinha... Como que ela poderia fazer uma rifa, né? Ou alguma coisa... Algo assim, né? Pra doação de um notebook. Pro Levi. Porque aquele não é que tá já mais de mês dali, né? Vai fazer mais de um mês já que ele tá ali. E ele vai ter que ficar mais tempo ainda. Que ele vai ter que... Se ele vai ter que fazer cirurgia, ele vai ter que ficar mais ainda. E ele não pode... Depois da cirurgia, se eu não me engano, ele não vai poder mais ficar vendo... Tem celular, entendeu? Tipo... Ele ainda ficava mexendo no celular. Diz que ele vai ter que ficar com os braços... Sem movimentação. Então ele vai ter que ir... Só dá pra ele assistir alguma coisa assim que tenha... Tipo um notebook mesmo. Pode ser um notebook velho e tudo mais. Mas quem tiver aí pra doar ou pra emprestar, não sei. Mas de doação aí, eu agradeço. Se eu tivesse, já estaria mandando já. Eu não uso só celular, gente. Tem que ser um notebook mesmo, né? Porque pra ficar ali no colo e ele vendo, né? Um computador não dá. Entendeu? Tem que ser um... Não ia falar assim... Ah, pôr um... Um tablet. Talvez um tablet com apoio, né? Talvez também seja interessante, né? Não sei. Que tenha um apoio pra pôr numa... Também seja bacana. Mas acho que um notebookzinho só pra assistir as coisas também. Se vocês puderem aí, entre em contato aí comigo. Qualquer coisa. Ou até mesmo com ela ali, né? Já marquei ela algumas vezes. Mas pode entrar comigo aí também nos comentários. Se alguém puder fazer essa doação. Estamos aí, né? Ou qualquer coisa a gente cria uma vaquinha online aí pra ajudar. Enfim... Hoje, né? Temos live com a Vanessa Aguiar. Às 8 horas. Vejo vocês lá também. Bora lá no Aquarianas. E é isso aí, gente. Vamos... Pra quem puder, de coração, gente. Quem puder mesmo, entre em contato aí. Mande. Qualquer coisa eu passo o endereço lá do hospital. Tudo mais. Mostra ali sendo entregue e tudo mais pra ela ali, né? Pra ele. E é isso aí. Se a gente puder ajudar, eu agradeço aí. Beleza? E aí eu vou fechando. Estou encerrando o canal. Tem um mal acabado aí, ó. Faz um joinha aí pro vídeo aí, ó. Olha quem que aparece nessas horas aí, ó. É meu canal. Você vai aparecer no canal agora aí, ó. Vai aparecer no meu canal no YouTube aí. Dá um joinha aí, ó. Olha quem que aparece numa zona dessa aqui, ó. A gente tá fechando tudo aqui, ó. Com vocês aqui, ó. Aí aparece uns... Um São Paulino aqui na frente, aqui, ó. E aí, Michio. Braço, manda um salve aí pra galera aí. É, moçada. Já tem quase 400 inscritos já, né? Não, não. Já estamos chegando lá, já. Não tá fazendo por aqui, tá perdido por aqui. Cheguei agora. Chegou agora. Aí, ó. Só no rolê, só. Vida boa assim, mano, ó. Enquanto nós trabalha, ó. Só sai, só. Deixa eu ir lá, galera. Abraço. Vai, Michio. Manda um salve aí pra galera. Pronto, moçada. É nóis. É nóis. É nóis. Tamo junto. Falou. Até o próximo vídeo. Fui.